Música Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sal queimou Música Disse que estava cansada Música Música Meus dias sem te ver São difíceis de viver Bem tão louco na cidade Com saudade de você Não sei nem me cuidar Longe de você não dá É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar Música Música Ando pelas avenidas Onde tantas vezes nós dois passeamos Por entre os carros que passam Eu desesperado vou te procurando Música Vejo altos edifícios Muito coloridos Gente a correr Mas entre o povo que passa Eu não vejo Música Música Hoje vou ficar Estou agitado Por uma coisinha linda Ela vai partir E lembrá-los de daqui Na tarde que vem